Aleluia Aleluia Amém. 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 Eu sou a gente que tem que se tratar, mas o que é isso? Eu acho que eu não vou falar sobre isso. Eu quero dizer um pouco. Eu sou o Cristo, Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Você pode me dizer que eu sou o Senhor Jesus. Eu sou o Senhor Jesus. Eu sou o Senhor Jesus. Eu sou o Senhor David, um pianista. Eu sou o Senhor. Late the next milestone hereshou Rei Bathsheba. E번 echoes osORYs que o отвечaste aos primeiros vivermos mãos na adiante do mito Altobeira e o reino de Jesus Apósphelo. Ligue das beneiras, Paulo, na equipe aos primeiros ainda não era Copyright, não Darrende, mas delivery ou transformado pelos Fluminhos de Deus Course. E depois esta vez, quem está usando sua vida, Wc e não tem que ser aqui no Randall. O que eles vão achar os que vivemos, Eles vão achar a gente. A gente quer aprender com elas com muitas pessoas. As pessoas não gostam. Quando você tem que tivise, é a que você não se abra. A gente tem que se retire. Se você tem que o me sorvete. Se você tivesse que eu voltei a fazer isso, você tem que me sugerir? Você tem que me sugerir? Para entender, eu tive que me sugerir. O que eu quero dizer é que eu estou aqui. Eu quero dizer é que existem prontos a senhoras do banco. Mas esta é aérience da mama da tá carre Caramba. Agora depois eu sei. Quando eu passei 17 horas do banco, a cerca de 186 anos depois de se ensinaram? Então eu estou tendo duas reparas recentes quando você acontecem. Vou signá-la sobre o запис时. E aí Então Eu 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 De um dia apenas virados e vão conseguir mais congelar a partir de hoje. São os bons filhos que são acordados. Eles têm um filho de Jesus. São os filhos velhos. Nós nos chamamos que Jesus Ortega. e aí e aí e aí Lucre que você trabalha aqui? Lucre que você trabalha aqui no final, você trabalha aqui? sim Você trabalha aqui no lugar para mim, porque você trabalha aqui Você får que você ver? Eu vou falar. O que você trabalha aqui? Eu sou uma casa com a gente de seguramento Então daqui a pouco eu sei se você aceita minha vida, você acabou de ensinar o seu casamento. Eu tenho que fazer isso. Eu não acabei de estudar esse casamento. Eu estou acostumado. Então eu estou acostumado com o casamento da minha carreira. Não estou a estudar esse casamento. Eu não sou eu, nem como me planejar, mas não se custou você, não? Sim, mas eu tenho que aprender. É isso mesmo? Eu tenho que aprender. Eu te faço. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. O que eu aprendi é se sentir. que todos eles que estão sendo descançados. O que estão sendo descançados e o que estão nos animando? Sim, estamos começando a ir para isso, porque estamos e vindo, Obrigado. 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 Amém. 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 Aleluia Aleluia Lama sabakin tane Aleluia Aleluia Lama sabakin tane Aleluia Lama sabakin tane Aleluia Ele, 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 ele Lama sabakitane Ah, mana Mana, mana, mana Nici, jikunde tchecheche Mana Mana, 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 mana Nici, jikunde tchechecheche Oh, mana Mana, mana, mana Nici, jikunde tchecheche Yeah, mana Mana, mana Mana, mana Nici, jikunde tchecheche Oh, ele, 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 ele Lama sabakitane Uh, 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 uh Amém. 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 A gente tem que iria a fazer fazer um trabalho. A gente tem que iria a fazer um trabalho pra cá. A gente tem que iria a fazer a fazer um trabalho pra cá. A gente tem que iria a fazer uma coisa, mas que eles vão fazer um trabalho para fazer isso. Eu não sei... A gente tem que iria falar. Eu vou te fazer um vídeo sobre o vídeo como se inscreva, porque eu quero saber sobre o vídeo. Eu vou te dizer que eu quero saber como se inscreva no canal. Meu nome é meu amigo. Eu vou te dizer que eu sou o vídeo porque eu quero saber sobre o vídeo. que eu não tenho certeza que ele atreveu aqui, a gente tem que falar com Deus. É David. É David. Eu sou o meu pai de Mourabjire, e eu sou o pai de Mourabjire. Porém, eu sou o que é meu pai de Mourabjire. Eu sou o pai de Mourabjire. Eu sou o pai de Mourabjire. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.